Aonde o senhor vai? Onde é que eu vou? Vou pro quarto, ora. Tá pegando a manhã seu irmão? Agora a gente tem que perguntar tudo, ficar forçando tudo, você é engraçada. Peraí, olha pai, espera aí, veja essa figura aqui, ó. Que figura aqui? Não tem figura nenhuma. Frozina! Ah, então é aqui, ó. É aqui. Ô, Frozina! Você também não tem, você tá ficando completamente maluca. É que não tem figura nenhuma. O papai vai subir e eu tô mostrando essa figura aqui pra ele, ó. Aqui, ó. Aqui não tem figura nenhuma. Não tem figura, tô vendo? Não tem figura aqui, não tem figura. Não tem figura. Vê se tem figura aí, não tem figura nenhuma. É que eu tava linda e pensei que... Ah, sim, é claro. O que você tá mostrando, senhor mamãe? Ele não gosta de livro. Como não gosta o quê? Eu sou ignorante, analfabeta. Ah, essa não, fica xingando, não. É isso mesmo, vocês são duas bobonas, sabiam? Tá da frente. Ah, não ofende não, hein? Não ofende, senhor mamãe. Ô, papai, olha, vem cá, você é melhor se eu descansar um pouquinho. Mas eu não tô cansada. Não, olha, vem consertar a torneira da cozinha. Eu não sei consertar, não sei consertar isso aí. Pega um arrolho e põe no buraco da torneira. Mas que arrolho? Já lá chamou o Tomás. Ele tá xingando a água o tempo todo. Deixa que pique, onde é que tá tomado? Ele saiu. Saiu, saiu. Tomás saiu. Vem comigo. Me larga. Manila, fica me agarrando. Não precisa falar com o senhor, peraí. Só tem que eu tá falando de louca, você vai falar o quê? Seu mamãe, não, não. Trai, trai de mim. Não precisa falar com o senhor. Meu amor, o que a gente não mandou? Não, guarde aqui. Vem, vem. Não, guarde aqui. Não, guarde aqui. Não, guarde aqui. Mas o que é que você quer de mim, cara? Você vai pra mim, você vai pra mim, você vai pra mim. Você vai pra mim, você vai pra mim, você vai pra mim. Você tem uma mania, mas que horror. Não sobe, cara. Nossa, eu não quero a teimosia da passagem. Ah, meu Deus. Não tem caso, irmão. Olha, o que eu tô querendo é... Tá ali, eu quero fazer a cama pro senhor. Não tem nada que fazer a cama pro senhor dormir. Tá embora daqui, eu não quero essa menina aqui. Espera um instantinho só, um minutinho só. Olha, veja só, olha só que porcaria, tem que fazer faxina, não é? Tem que fazer faxina essa hora da noite, tem uma cabeça... Não, não tem hora. O senhor nunca me deixa arrumar direito. Então, fora da vida. Espera, não empurra. Não empurra, não empurra. Não empurra, não empurra. Não empurra, não empurra. Não empurra, não empurra. Sai daqui, sai daqui. Fico cansado já. Para a mania. Fico cansado já. Fico cansado já. Fico cansado já. Amém. Amém. Gente, ele sumiu. Sumiu como? Ele sumiu. Quando eu ouvi aquela gritaria sua com o seu Nonô, eu peguei e me escondi. Fiquei lá aguardando. Depois eu ouvi ele te expulsando de lá. E quando eu fui olhar o velho, ele tinha desaparecido. Impossível, Tomás. Eu tô falando, Elisa. Ele desapareceu lá dentro do quarto. Quer dizer, isso vem provar que deve haver lá dentro alguma passagem secreta. Alguma porta disfarçada. Não é? E deve ser lá que ele esconde o tal do tesouro. Agora pegamos o seu Nonô com a boca na botija. Ô, coisina, quer dizer que você acredita que o papai tá na cara? Pois se ele não tá no quarto e ele não saiu? Ou será que ele saiu? Ah, não, não. Disse eu tenho certeza que ele não saiu. A porta tava trancada pelo lado de dentro. Fui eu quem abri. Ué, então se encontrar a porta de trancada vai saber que você esteve lá. Vai descobrir nada. Não vai saber nada. Teu pai tá meio desparafusado. Ele não vai saber se fechou ou não fechou a porta. Quer dizer, o primeiro passo nós já demos. Descobrimos que existe um lugar secreto. Acertou, Tomás? Agora, segundo passo. Encontrar o tesouro. E aí? Ah! Ah! Shhh! Jesus